o que que houve ai meu deus ai meu deus meu deus que que houve o gabriel pega gelo pelo gabriel vambora vambora vamos começar mais um vídeo aqui no canal e hoje estou aonde na casa da lua e o que a gente vai fazer hoje muita coisa legal muita coisa boa para resumir muita coisa legal galera a gente chegou aqui hoje estamos aqui na casa da lua a gente veio passar o dia aqui hoje curtindo e tá um solzinho e a gente vai ficar aqui na área da piscina fazendo várias coisas muito legais e o gabriel continua me imitando mas é isso deixa o like no vídeo se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo lembrando vocês que é vídeo novo todo dia às 6 horas da tarde e se você não assistiu o vídeo ontem depois de assistir tudo claro corre lá para assistir os outros e hoje está aqui vamos fazer várias coisas maneiras e hoje em dia de vários desafios e jogos aqui no canal eu gosto sou uma pessoa competitiva gosto então vamos fazer a abertura e vamos começar esse vídeo 1 2 3 fala galera do nosso canal eu sou o gabriel escribe eu sou a lorraine oliveira e sejam bem-vindos ao canal dos eventos começando mais um vídeo para vocês e hoje é dia de vários desafios o seguinte vamos para pagar o que a gente vai fazer vamos jogar um vamos jogar jogo da velha porque eu tenho um macete no jogador eu também tenho e ela não vai ganhar de mim duvido vamos postar vamos postar eu vou ganhar eu vou agora eu vou ganhar um e vamos brincar de pique pega relembrando que os velhos tempos de quando a vida era fácil pique pega para ver quem fica mais tempo tem que conseguir pegar o boa 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 fechou fechou a gente vamos ver vamos ver realmente eu acho que eu vou precisar mas vamos fingir que a gente está confiante uma aula partida de três em nossa toma esse corte gabriel o problema foi ele ter pego é 1 a 0 gabriel na crio primeiro desafio não calma 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 média de ponte para gabriel escreveu concentrado concentrado ó a primeira revanche revanche eu posso né eu acho que ela pode então tá bom bom mas ele deu Ah, não. Mais duas e três então, hein. Um, dois, três e... Vai. Um a zero, Lohan, Lohan, Levera. E tu fez sua ficha, hein, Gabriel? Agora ela começou ganhando, vai. Ih, uma a um. Uma a um, hein. Tá bom, tá bom. Eu chutei barulho pegou lá, né? Aqui, ó. É. Queimou, queimou. Queimou, queimou. Vai rápido aí, vai rápido aí. Vamos, vamos. Vai, vai. Como eu já diria, tá um a pra mim. Ah, não. Dois. Dois a um para a Lohan. Gabriel, vai perder a rebaixa. Vou pedir, Gabriel. Vai perder a rebaixa. Ai. Quem fizer ganha. Quem fizer ganha, vai acabar. Lohan ganhou. Ganhei, né? Muito obrigada, meus caras. Cara, parabéns. A gente empatou nesse jogo. Não, empatou. Ah, é verdade. Empatamos. Agora vamos pro jogo da velha. Vamos. Jogo da velha. Agora não tem pra você, Gabriel. Escrível. Vamos ver. Lá vem. Onde é que você vai querer jogar? Olha só. Vamos jogar aqui na mesa. Boa, boa, boa. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá. Ó, eu tenho um macete no jogo da velha. Eu quero ser o X, porque X me traz sorte. Tá bom. Então vamos lá. Olha só, gente. Só que o mesmo macete que ele tem, eu tenho. Entendeu? É. Mas eu perdi uma vez porque eu defendi errado. É. Você dá mole. Mas eu não vou cometer o mesmo erro. Eu acho que a gente tem até essa derrota da Lula gravada aqui, sabia? Não, não temos. Pelo amor de Deus. Eu acho que a gente tem um... Foi um vídeo. Vai, vamos lá. Pode começar. Ai, ela já vai com uma setzinha no canto. Vou botar aqui. Vai. Calma. Ih, o Lula já começou errado. Ai, comecei errado mesmo. Era do... Deu velha, acho. Deu velha. Vai dar velha. Vai dar velha. Calma aí. Deu velha, deu velha. É, já deu. Pode começar, pode começar, pode começar. Agora eu começo. Eu deixo, eu deixo, eu deixo. Comecei. Vamos ver se você sabe. Ah, já deu velha. Mentira. Ganhei. 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 Galera, pra vocês terem uma noção. Ganhou. É muito legal. Olha isso aqui, gente. Aqui. E ele fecha. Ou aqui. Realmente. Eu sou o rei desse jogo. Eu estou defendendo errado, ultimamente, entendeu? Eu tenho esquecido como defende, é? Entendi, entendi. Então, agora vamos de uno? Vamos de outro. Porque no jogo da velha não dá pra você. Deixa eu ver uma coisa antes que eu quero mostrar até ali pra eles. Lá vem. Você fica aí? Você fica aí? Aqui, gente. Aqui estão as cartas e é o meu truque, ó. Vem pra cá. Entendeu? Ó. O que você tá fazendo aqui? Nada, nada, nada. Vamos dividir aqui as cartas, ó. Ô, Tani. Vamos dividir. É sete pra cada um. O que você tem ela fazendo, hein? É sete, né? É, sete pra cada um. Um, dois, treze, quatro, cinco... O que ela tá fazendo? Seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco... Seis, sete. Isso, isso, Gabriel, é incrível. Olha aqui, gente. Tá entendendo? Você pegou a minha? Comprar dois, então. Ah, compra três. Comprar oito. É, não deu certo, gente. Um, dois, três, quatro... Não, compra oito, compra nove, compra dez. Não, peraí, que eu me perdi. Comprar dois. E aí eu gosto amarelo, gosto amarelo e um, não ganhei. Não tem como, galera, não tem como. Eu me recuso a brincar com você, Gabriel. Ganhei, ganhei. Ai, não, gente, não gostei dessa brincadeira, não valeu. Vamos fingir que não aconteceu? Vamos. Vamos brincar de Pig Pega agora. Pig Pega. Calma aí, você pode tirar meu telefone. É que ser? Ó, Pig Pega é o seguinte. Vale, assim, em volta da piscina toda. Tá vendo a piscina? Tá. Vale vocês correndo pra cá. Pode passar, né? Entendeu? Pode deixar e esconder lá dentro. Não, ó, só na área da piscina, tá? Tá bom, só vale na área da piscina. E vai começar... E vai começar. Ganhou. Então tá. Eu começo, eu começo... Não, você começa... Tá comigo. É, tá contigo. Vamos lá, então, hein? Tá comigo, tá comigo. Vai. Um, dois, três e... Peguei. Pegou, pegou, pegou. Calma. Agora calma. Gabriel, calma. Agora é vez do Gabriel. Eu estou me afastando. Tá bom, vai. Um, dois, três... Vai, Gabriel! Vai, vai! Peguei! Peguei! Não! Peguei! Ai, 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 ai! O que que houve? Gente, ai... Ai, meu Deus! Ai, ai, ai... Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! O que que houve, meu Deus? Ô, Gabriel, pega gelo pra louro, Gabriel! Eu virei o tornozelo. Você virei o tornozelo? Que isso, Lu? Tá doendo muito, tá doendo muito. Ai, ai, ai... Mano, olha aqui, ficou a marca do negócio, calma. Pega alguma coisa. Ô, Gabriel, pega o gelo lá, mano. Ô, Lu, você tá bem, Lu? Lu, Lu, você tá bem? Tô doendo muito. Calma, não mexe, não mexe, não mexe. Fica quietinha, fica quietinha, Lu. É melhor chamar meu pai, não é? Pera, vou chamar teu pai. Calma. Chama lá o tio, Gabriel, rápido. Chama o tio. Vou botar o gelo primeiro. Gabriel, vê se o tio ou a tia tá ali pra ajudar a Lu. Meu Deus, eu tô dando. Vê lá, Gabriel, vê lá. Tá doendo muito, tá doendo muito, eu juro, tá doendo muito. Tá, tipo, é assim, ó. Eu falei pra tomar cuidado, cara. Como que fala quando ele fica assim, ó? Clatejando. Ai, 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 acho que eu não vou conseguir. Senta aqui, calma. Calma, devagar, devagar, Gabriel. Devagar, devagar, devagar. Caralho, cara. Eu consegui filmar a queda da Lu, foi muito engraçado. Não, engraçado nada, cara. Calma aí. É sério que você tá rindo, Vinícius. Cara, você tá rindo, isso é muito insensível. Eu machuquei de verdade, cara. Não, eu tô brincando, Lu. Mas tá doendo muito ainda? Tá doendo. Cara, olha só, ficou a marca aqui do negócio. Será que, tipo, vai ter que imobilizar? Não, acho que não. Acho que é só uma dorzinha só. Tenta mexer o pé. Tenta mexer aqui, ó. Tá doendo? Tá doendo muito, Gabriel. Calma, calma. Caraca, ele vai... Ai, Gabriel, não aperta. Nossa, gente, tá dando muito, sério. Mas, Lu, dá uma achicada no pé. Deixa... É, deixa... Dá uma relaxada no pé. A gente tem que esperar, tipo... Eu acho que eu consigo mexer, mas tá doendo muito. Porque, tipo, eu virei o ossinho, sabe? Tipo, foi assim. Mano, tem que tomar cuidado, Lu. Cara, a gente vai brincar com essas brincadeiras de criança. Nossa, tem que tomar muito cuidado. E aí a gente acaba torcendo. Ó, eu tenho até... Eu tenho cicatriz de brincadeira, assim. Que eu ficava brincando. Nossa, também, eu sou cheio, ó. É. Aí eu caía na rua. Sempre caí, gente. Sempre fui desastrada. Mas agora machucou pra caramba. Mano, cuidado, Lu. Nossa, tá vermelho até atrás, ó. Olha, tá muito vermelho. Caramba. E agora? Ó, vamos dar uma pausa, então. Deixar a Lu dar uma descansada, né? Senta aqui, senta aqui, Lu. Senta aqui. E depois a gente volta ao mercado. Calma, respira um pouquinho aqui. Respira. Bota o gelo. Gente, tem que deixar o gelo por um tempo. Até ela começar a melhorar. Daqui a pouco a gente bota ela pra andar um pouquinho. Né? Tá perfeito. Será que você consegue andar? Eu ia chamar os pais da Lu, mas acho que nem precisa, né? Pra vocês não ficar preocupados. Precisa chamar eles? Não, acho que não. Acho que foi, tipo, o entorço da vida, Lu. Tá daqui a pouco. Calma. Caraca. Ó, vai passando o gelinho aí. E deixa a Lu se recuperar e depois a gente volta com o vídeo. É, boa. E aí, dona? Não, vocês vão ficar muito preocupados. Senão vai acabar o vídeo aqui. A gente vai esperar a Lu se recuperar e vai falar pra vocês no vídeo. É isso. Então vamos esperar a Lu se recuperar e já vamos. Gente, ela falou que tá melhor. É, eu consegui levantar. Eu acho que dá pra dar uns passinhos, assim. Deixa eu ver. Vamos entrar. Ó. Tá dando bem pouquinho, mas eu acho que foi, tipo, o entorce mesmo, sabe? Tipo, deu um susto, assim. Mas acho que melhora daqui a pouco. Sei lá, uns 20 minutinhos. Deve ficar bom colocar um gelo. Já tá melhor. Tá... Chegou. Vamos andando devagarzinho. É. A gente vai andando devagarzinho. Tá dando pra andar. Eu achei que eu não ia conseguir, mas tô conseguindo andar. Nossa, que bom que isso tá melhor. É, eu acho que qualquer coisa a gente pode depois... Eu falo com a minha mãe, porque a minha mãe já trabalhou nessa área e tal. Aí ela pode ajudar, entendeu? É verdade. A gente pode falar com ela. Mas agora a gente não brincar mais essas brincadeiras. Tenta tomar cuidado, esse negócio de correr e tudo mais. Brincar, eu sei, é muito legal, mas tem que tomar sempre cuidado. Ainda mais se você for desastrado que nem eu. Que nem a gente. Porque ficar com o pé mascado é muito chato. E teve uma vez que eu tava... Não lembro o que eu tava fazendo exatamente, mas eu masquei o pé. Eu tive que imobilizar o pé. Fiquei 15 dias com o pé imobilizado. Ah, eu lembro que você ficou com o gesso, né? Eu já quebrei o braço, já, dando de skate. E eu quebrei o pé pequenininho também, quando eu era neném, um aninho. Que bom que dessa vez você não tem que ter bombada, né? É, mas daqui a pouco volta. Não, vai voltar, com certeza. E é isso, gente. A gente vai ficando por aqui, vai se recuperando, mas já tá muito melhor. É, exatamente. Podem ficar tranquilos aí. Tudo bem. Tá tudo bem. Gente, comenta se vocês já caíram também, brincando, se ralaram, alguma coisa. Porque, tipo assim, são coisas que acontecem... Sim, é normal, é normal. É normal, entendeu? Então, agora o Lou vai se recuperar e até o próximo vídeo aqui no canal. Beijo pra vocês e é isso. Valeu, tchau e fui.